Eu tô gravando esse vídeo de hoje em resposta ao canal do Mano Tom. O Mano Tom, pessoal, gravou um vídeo, né, falando do Criatório Alcântara e eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo o link do vídeo que ele gravou comentando, né, do Devanir, do Criatório Alcântara. E, pessoal, calma, não é treta, não é nada disso, tá? O Mano Tom, ele só colocou elogio sobre a minha pessoa e sobre o canal do Criatório Alcântara. Eu e o Mano Tom, a gente já vem, né, se conversando há muito tempo, tá? Então a gente já tem uma amizade aí por telefone, por WhatsApp, né, da gente se conversar, a gente não conhece pessoalmente, da mesma forma que ele conhece eu do YouTube, eu conheço ele do YouTube também. Mas o Mano Tom a gente vê, né, que é um menino muito bacana, tá? Eu posso falar menino que eu acho que eu sou mais velho que ele. Acho não, tenho certeza. Então é um menino, né, aí que tá correndo aí no YouTube, né, atrás dos objetivos dele aí, que seria o quê? Trazer um conteúdo de boa qualidade, mostrar o trabalho sério, honesto. E com isso, ele atrair mais pessoas, né, que criam da forma ilegal, passar pra criar da forma legal e fazer também os manejos corretos, que seria, né, pegar coleiro parado, calado, colocar pra cantar. Então vamos dizer assim, ele pega passarinho que as pessoas não davam um real pro passarinho, entendeu? A pessoa tava dando o passarinho dado, então queria soltar, mas se soltar um passarinho que fica na gaiola, que ele é domesticado, sem dúvida ele vai morrer. Então teve pessoas que deu passarinho pra ele. Mano Tom, leva pra vocês passarinho, abre áspera, não presta, fecha ásperas. E o Mano Tom colocou pra cantar e fez o trabalho todo aí, jogou no canal. Então tem muito vídeo bacana lá, tá? Vocês aí que é inscrito no canal do Criatório Alcântara, querer conhecer e querer ver esse vídeo que ele gravou, né, só falando elogio do Criatório Alcântara. Fiquei muito contente, tá, vindo do Mano Tom. Uns elogios desse, cara, sem palavras. Então na descrição dos vídeos, no link, no primeiro link aí, tá o vídeo que o Mano Tom fez falando do Criatório Alcântara. Então clicam lá, pessoal, assistem. O que eu vou adiantar pra vocês é o quê? Eu e o Mano Tom, nós vamos estar fazendo aí uma live junto, tá? Então vai ser feita uma live no canal do Criatório Alcântara e uma live no canal do Mano Tom. E fora isso, a gente tem algumas coisas marcadas já, alguns temas marcados, seria o quê? Mano Tom vai estar vindo aqui até São Paulo, tá? Ele é de Brasília, vai vir aqui até São Paulo pra poder a gente gravar junto. Então nós vamos estar gravando aqui no Criatório, vamos passear com os coleiros, galera, pra rua, pro shopping, vamos pra beira de represa, vamos puxar na maderna, entendeu? Se estiver cantando o coleiro pra torneio, vamos puxar pra torneio, nós vai ter que fazer aí dois, três dias que o Mano Tom vai passar aqui, vamos ter que fazer aí 48 horas a cada dia, entendeu? Então por baixo aí vai ser dez vídeos pro canal do Criatório Alcântara e dez vídeos pro canal do Mano Tom. E depois disso tudo, né, aí eu vou estar indo também até Brasília conhecer aquela trave milagrosa dele que ele faz os coleiros cantar. Eu falei pra ele que eu tenho um coleiro aqui que eu quero abençoar lá na trave do gol dele lá em Brasília, tá? Eu tenho uma aqui também, vou apresentar pra ele, mas igual aquela que ele tem lá em Brasília, só lá mesmo em Brasília, galera. Então, bem provável aí, tá? Se Deus abençoar, né, dando saúde pra mim, pra ele e pra todos que estão acompanhando esse vídeo aqui, os vídeos lá no canal dele, pra acompanhar também as lives, acompanhar aí essas puxadas, tá? E a gente vai estar se encontrando aí e fazendo uns vídeos bacanas aí pra vocês. E sem dúvida, galera, essas uniões entre os youtubers, isso aí é muito bom, porque quem ganha com isso é quem? É a criança, é o menino que tá começando, que tá espelhando na gente. Então tem muitas crianças, tem muitas mães que procuram, Devonir, o meu filho, ele tá acompanhando o seu canal e eu não entendo nada de passarinho, só que o meu filho é amante de passarinho e eu queria saber como que faz pra poder o meu filho se tornar um novo criador e eu criar, arrumar um passarinho pra ele da forma legal, ele quer uma coleirinha. Olha só, é muito gratificante, cara, que é o que a gente tá passando pra vocês, que a gente não vê, a gente não percebe, a gente tá gravando os vídeos aqui, decorrente, né, todo dia postando vídeo, mas a gente não sabe, né, o resultado, como que tá, aceitação, né, do nosso trabalho por quem tá de trás das câmeras, a gente não sabe, mas é a hora que começa a chegar nessas notícias, esses recados, esses carinhos, principalmente aí também, esse aí vindo do Manutão, cara, deixa a gente muito feliz, gratificante, a gente vê que a gente tá sendo reconhecido, isso nos fortalece cada vez mais, a gente continuar com o trabalho, fazendo o que gosta, trazendo conteúdo, melhorando, né, porque ninguém é perfeito, a gente vai tá fazendo alguma coisa errada, mas a gente vai fazer de tudo pra acertar, vai tá corrigindo, né, aprendendo, né, levando pro chão de orelha de um aqui, de outro ali, pô, você poderia melhorar nisso, isso aí acho que não é o certo, entendeu, e a gente tá aqui, pessoal, pra aprender, e também passar o que sabe, porque daqui a gente não leva nada, então tudo que a gente saber, sabe, tudo que a gente aprender, mesmo se for de um menininho que tá passando uma dica ali, que a gente não sabia, a gente vai trazer pro canal, pra passar aí pra vocês também, então tô muito contente aí, pelo esse vídeo aí, do Mano Tom, tá galera, então corra lá, assista esse vídeo do Mano Tom, se você não é inscrito no canal dele, se inscreva, deixa o sininho ativado lá, chega de voadora no sininho dele lá, acompanha o canal do Mano Tom também, que vai ter uns vídeos bacana aí, tá, aqui no Criatório Alcântara, com a visita do Mano Tom, vai ter duas lives, e sem dúvida, né, vai ter os vídeos meus, participando lá no canal dele também, e eu vou tá depois, né, de fazer esses vídeos aí com ele, vou lá em Brasília, levar um coleiro, tá, pra ver se eu abençoo ele, lá naquela trave de gol dele lá, porque aquela trave lá, não tem pra ninguém, lá, faz toda a diferença, porque todo coleiro calado, que ele pega, ele mexe aqui, mexe ali, eu falo que ele tem a mão santa, e coloca pra cantar, a hora que ele pendura na trave, o passarinho se transforma, e joga o canto pro alto, então é isso aí galera, muito obrigado, e a todos que tá acompanhando o vídeo, tá, um salve aí pro Mano Tom, e logo vamos tá aí fazendo uma live, tá, e vocês tem que deixar sempre o sininho ativado, pra vocês ficarem por dentro, tá, desses vídeos futuros, e o YouTube, notificar vocês também, se vocês não deixar o sininho ativado, vocês perdem os vídeos, tá, então deixa o sininho ativado, em todas, fique por dentro, tá, dos vídeos futuros, que tem muitos vídeos bacanas aí, pra gente fazer pra vocês também, e com certeza, né, vai ter outros vídeos aí, com os outros youtubers também, né, que nem teve aqui a visita do Márcio Lobão, teve o Richard Rasmussen, que veio aqui também, vai ter outros meninos, que vão tá vindo aqui gravar também, tem o Daniel, do Laço Passarinheiro, que vai vir buscar uma feminha aqui no criatório, vai ter bastante pessoa aí, que nós vai filmando, e colocando aí no canal, tem o Mago do Escolheiro, que vai fazer um vídeo, eu, Mago e Mano Tom, que já tá programado também, muito conteúdo bacana aí, pra gente tá aí, curtindo, e todo mundo, né, aprender cada vez mais, e uma dica de um, uma dica do outro, sempre, né, vai juntar, e vai trazer, né, mais aprendizado, tanto pra nós, como pra vocês, que sempre tá seguindo aí o canal, então galera, aquele forte abraço a todos, fique com Deus, e até o próximo vídeo, valeu, salve Mano Tom, salve galera, fui! E aí Tchau,